Vamos lá. Temendo a senadora Regina Souza. Sugestão no mea-ségio 2017, não terminativo. Fim da audiência de custódia. Autoria, programa e cidadania. Relatoria, senadora Regina Souza. Concedo a palavra à senadora Regina Souza para a leitura do relatório de imediato. Bom, relatório da sugestão do item 21. Submete-se a esta comissão sugestão de 67 de 2017 do programa e-cidadania, que propõe a extinção da chamada audiência de custódia. A sugestão em questão deriva da ideia legislativa número 86-140, proposta pelo cidadão Rafael Belovitsky de Alagoas, no portal e-cidadania. Na justificação, o cidadão argumenta que o CNJ está liberando bandidos com dezenas de passagens, mesmo presos em flagrante, aumentando a sensação de punidade e insegurança para a população e os policiais que os prendem, que ainda são julgados baseados apenas na declaração do preso. Ademais, alega que não há no Brasil lei que regulamente a audiência de custódia, dessa forma sendo ilegal, e que presos perigosos são soltos trazendo terror para vítimas e agentes da lei em forma de retaliação. Finalmente, conclui que, desta forma, a impunidade prevalece sobre a justiça, a lei e a ordem. Análise. De acordo com o artigo 6º, capítulo da Resolução do Senado Federal, nº 19, de 2015, que regulamenta o programa de cidadania, as manifestações de cidadãos atendidas às regras do programa serão encaminhadas quando for o caso às comissões pertinentes que lhe darão o tratamento previsto no regimento interno do Senado. Ademais, segundo o parágrafo único do referido dispositivo, A ideia legislativa recebida por meio do portal, que obtiver apoio de 20 mil cidadãos em quatro meses, terá tratamento análogo ao dado de sugestões legislativas previsto no artigo 102E do Regimento Interno do Senado Federal e será encaminhada pela Secretaria da Comissão à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, dando-se conhecimento aos senadores e membros. Conforme o memorando da Secretaria de Comissões, de 105, de 22 de novembro de 2017, a ideia legislativa nº 86-140 alcançou no período de 31 de julho. A 21 de novembro de 2017, apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais. Estão atendidas dessa forma os requisitos formais para que a sugestão nº 67 seja apreciada por esta comissão. 67 de 2017. No mérito, apresentamos as considerações a seguir. A audiência de custódia tem como objetivo o rápido encaminhamento do preso em flagrante, a presença da autoridade judicial para que, com a participação do Ministério Público e da defesa, sejam analisadas de forma célere a legalidade e a necessidade da prisão, bem como a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares menos gravosas ou até mesmo a liberação do preso. Atualmente, a audiência de custódia é regulada pela Resolução nº 213, de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que determina que o preso seja apresentado à autoridade judicial em até 24 horas da comunicação do flagrante, para ser ouvido sobre a circunstância em que ocorreu a prisão. Por ser norma infralegal, ela não apresenta possibilidade, mas funciona como orientação a ser seguida pelos tribunais brasileiros. Até o momento, não há disciplina sobre a audiência de custódia no Código de Processo Penal, nem em outras legislações específicas. Entretanto, em 30 de novembro de 2016, foi aprovado no plenário desta Casa o projeto de lei do Senado, PLS nº 554, de 2011, que regula a matéria, tendo a proposição seguida para a Câmara do Deputado para sua apreciação. Dessa forma, o tema em questão se encontra em discussão no âmbito do Parlamento Brasileiro. Ademais, esta Casa, ao aprovar, em plenário, o PLS nº 554, de 2011, já esternou a sua posição pela regulamentação do assunto, uma vez que, conforme exposto anteriormente, existe uma lacuna legislativa sobre a matéria, o que levou ao CNJ a regular a audiência de custódia, mesmo sem coercibilidade inerente à legislação ordinária. Ressalte-se, a propósito do assunto, que a implementação da audiência de custódia está prevista no art. 9º, item 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Ambos tratados internacionais já ratificados pelo Brasil, por meio, respectivamente, dos Decretos nº 592, de 6 de julho de 1992 e 678, de 6 de novembro de 1992. Feitas essas considerações, somos contrários à apresentação de proposição legislativa que propõe o fim da audiência de custódia. Ante o exposto, voto pela rejeição da sugestão nº 67, 2017, do Programa E-Cidadania. Então, estou votando, em primeiro lugar, votando pela rejeição, porque já tem um projeto tramitando, esse aqui iria começar, e esse já está na Casa, tramitando, já está na Câmara, já passou por aqui. Pode ter seguimento mais rápido. E segundo, também, que a audiência de custódia é uma experiência nova. Pode ser, tem problemas, tem erros, tem... Mas acho que a gente tem que tentar corrigir, porque em alguns lugares tem dado muito certo, até para esvaziar os presídios que estão lotados de gente, e às vezes você prende uma pessoa que poderia cumprir outro tipo de pena. Agora, tem problemas, tem. Por isso mesmo, o projeto de lei foi feito, foi aprovado nesta Casa e encaminhado à Câmara dos Deputados. Só um comentário rápido, a senadora Regina assina o relatório. Lembra que já existe projeto tramitando com esse objetivo, ou seja, de aprimorar a lei. E por isso, o parecer é pela rejeição. Em discussão à matéria, não havendo mais quem quer discutir, encerra a discussão, coloque em votação o relatório pela rejeição da sugestão. Aqueles que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer desta comissão pela rejeição da sugestão. Rejeitado.